quando surge família como vocês estão pessoal já perceberam né eu tô daquele jeito aqui ó praticamente sem voz o negócio tá engasgando ainda e pessoal o que falar né é tri e um jogo cara memorável memorável principalmente né para mim porque eu vim para a partida uma coisa muito louca imagina você sai do Brasil você vai rodar o Brasil até Porto Alegre para depois cruzar aqui para o Uruguai são praticamente dois dias dentro de um ônibus é muito louco com algumas paradinhas né claro que isso daí rola mas gente é surreal parece uma eternidade né imagina chegar aqui e você não aproveitar não curtir não ser campeão né que pode acontecer também tudo pode acontecer no futebol a gente fala muito mas deu tudo certo eu sou carta aqui do carta na rede e valeu muito pela presença de vocês rapaziada então eu acho que algumas coisas importantes que a gente precisa já pontuada essa partida né a entrega desse time como foi legal como foi diferente do que era o que a gente queria na realidade a gente havia comentado há um tempo atrás se jogar com essa vontade contra o São Paulo se não sei que a gente ganha de todo mundo o time criando jogado os laterais funcionando para mim o Mike foi um dos melhores da partida apesar dele ter falhado no gol que a gente tomou mas foi o cara que organizou ali a o nosso e o nosso primeiro gol ele recebeu a bola do 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 Gomes abriu o Gomes abriu a jogada para ele ele mandou para o meio para o Rafael Veiga abrir o placar foi demais cara é impressionante e cara e o show da torcida do Palmeiras né gente a gente vê o show da torcida do Palmeiras o que que a torcida fez cara eu tô sem voz porque a gente cantou mais de 100 minutos é muito louco isso porque quando você vê o estádio do outro lado com mais mais da metade que a gente você fala meu a gente precisa dar essa diferença né e muita gente comentou o que eu já imaginava também os caras assistiram o show da torcida palmeirense os caras eles não cantaram três minutos não cantaram nem três minutos seguidos isso é real eles não cantaram tudo isso cantaram no início um pouco depois na hora do gol e acabou é isso os caras pagaram mil e cem reais no ingresso para ver o show nosso para ver a gente porque a gente não parava e é o que eu já tinha comentado com vocês esse jogo aqui ele foi um jogo que a gente jogou fora de casa né não foi um campo neutro longe disso foi fora de casa mesmo e o que a torcida do Palmeiras fez quando você está em minoria aquela coisa de sair o gol e ser sabe aquele canhão na torcida da adversária os caras ali em sete minutos já sentiram a pressão a força do Palmeiras e da torcida palmeirense que a gente não veio a passeio a gente veio para ser campeão mesmo essa foi a diferença a gente não teve a sorte de dois meses antes praticamente garantir aí o seu lugar aqui no Uruguai já pegando os lugares mais próximos a gente teve que esperar até o último jogo contra o Galo para a gente conseguir vir para a final e ali começar a se planejar o Flamengo como ele já tinha os seus adversários babas que são os mais fracos eles conseguiram se organizar antes né então os caras preencheram dominaram tudo isso daí contou muito é difícil você ter que girar aí mil e cem reais no ingresso mais dois mil numa viagem sabe só de passagem aí emendando um monte de coisa organizar tudo isso e de um de um dia para o outro não dá não é todo mundo que consegue né é bem complicado mas a gente conseguiu e a gente sabia que era isso a gente tinha que tirar a diferença na garganta e dentro do estádio foi o que a gente fez porque os caras não entendiam como que a gente cantava tanto como que a gente apoiou tanto né é antes da gente tomar o gol de empate a no setor onde a gente estava o pessoal do time a equipe do Palmeiras ele fazia o aquecimento ali embaixo na nossa frente a gente cantava meu Deverson Luiz Adriano o Felipe Melo pedindo para o pessoal cantar mais para apoiar para subir o tom que a gente ia conseguir sabe faltando pouco tempo mas infelizmente a gente acabou tomando o gol que o meu placar eu falei para vocês ontem na live que era dois a zero mas é o principal que eu pensava o Palmeiras tinha que fazer dois gols porque o Palmeiras tomaria um tomaria isso para mim era bem claro que a gente tomaria porque o ataque dos caras é muito forte é difícil os caras não fazerem gols caras eles vão de uma forma que eles sempre fazem um gol um gol eles fazem só que aí a diferença a gente tira na qualidade do nosso ataque foi aonde a gente conseguiu então primeiro gol foi sensacional gente mas o segundo assim eu eu fiquei catatônico travado congelado na pose ali praticamente uns dois segundos o Deverson chutou eu fiquei olhando assim aí a gente puf explodiu porque eu não acreditei eu não acreditei e muitas vezes muitas muitas pessoas falavam para mim a gente vai ser campeão com o gol do Deverson a gente vai ser campeão do gol do Deverson na hora que ele entrou eu olhei assim eu falei será gente o Deverson ele joga cinco partidas para marcar um gol já marcou na última no Brasileirão será que hoje é o dia dele marcar mais um né seria louco demais e foi e foi futebol muito louco o cara ele teve a estrela de entrar e marcar o gol assim como o Breno Lopes e o Deverson fazer um gol assim é é legal é é importante para ele é importante porque ele se sente mais prestigiado no Palmeiras a gente pode dar um pouco mais de valor para ele mas a gente sabe que o Deverson é ele é fraco mas é um cara que é super sangue bom gente boa né tem um lado humano dele que é muito legal e cara se for melhor para pensar nesse time não tinha pessoa melhor para cair esse gol aí sobrar essa bola e fazer porque o Deverson também merece é um cara que o elenco inteiro ama ele ama porque ele é muito tudo bem né então caiu para pessoa certa decidiu o cara que tinha que decidir que precisava também né e o Deverson é maluco ele pulou lá no fosso lá na nossa frente no estádio subiu lá no negócio para sair andando começou a jogar chuteira caneleira quase ficou pelado lá no meio do campo mas doido né mas é ele é assim ele é assim né eu tô falando quando a gente cantava ele olhava para a gente assim e dava risada que tava muito bom o som e pedindo para cantar mais né então você vê que ele é um cara que ele troca muito com a torcida do Palmeiras e isso é legal é legal por isso que eu falo não poderia cair no pé de outro jogador tinha que ser no dele né e tem gente que é assim né tem jogador que é dessa forma que o cara entra e resolve o cara entra consegue fazer algo diferente o Deverson é isso cara é maluco é o famoso que eu falo para vocês mora sozinho e quer fugir de casa é o famoso maluco mesmo e deu certo funcionou era o que a gente precisava né e depois da partida ali Felipe Melo arrebentou nas palavras mandou muito bem aonde ele falou falaram que o Flamengo ganharia o Ilharão falou que a gente que o Flamengo ganharia de 2 a 0 uma coisa antes né eu coloquei esse vídeo no Instagram para vocês e ele fala é ninguém ganhar assim antes agora o 2 a 0 vai ficar no sonho dele né e agora aguenta aguenta rapaziada porque falaram que a gente não tinha torcida para vir falaram que a gente não tinha time para ganhar e eles se assustaram quando chegou no dia do jogo e a invasão palmeirense porque chegava muito flamenguista aqui no Uruguai só que chegava pouco palmeirense só que os palmeirense muita gente veio em cima do jogo porque é questão de hotel é questão de economizar é questão de um monte de coisa eu falei para vocês e ontem mesmo cara era impressionante como tinha palmeirense chegando aqui na cidade é louco é louco demais né que nem a nossa turma somos em dois ônibus 150 pessoas imagina chegando 150 pessoas isso que o Palmeiras ainda perdeu 350 pessoas pelo não é do sócio é do Palmeiras Tour Ah o Palmeiras Tour cancelou os voos isso aí ó o Palmeiras Tour cancelou os voos gente isso daí é imagina 350 torcedores você me perde assim não existe isso né então é uma organização tem que se organizar direito o Palmeiras conseguiu a vitória dessa forma né beleza rapaziada fortalece com like a inscrição no sininho a gente vai tentar aqui fazer dessa volta aí vamos ver o que a gente consegue produzir também vou dar uma organizada nos vídeos para ver se a gente põe algo bem legal aqui fique com Deus um grande abraço avante palestra muito obrigado pela sua presença e sua audiência para você estar aqui Fá olhou